O Mar Morto, apesar do nome, é um lago no Oriente Médio conhecido por sua imensa quantidade de água e por ser um ambiente muito hostil à vida. Apenas bactérias seriam capazes de viver ali, bom, pelo menos até agora. Recentemente, água doce vem surgindo no Mar Morto e até peixes podem ser encontrados no lugar. Tudo isso seria parte de uma profecia descrita em Ezequiel 47. Eu sou Ivan Lima e eu vou te contar sobre essas mudanças ocorridas no Mar Morto e como se relacionam a uma visão que o profeta Ezequiel teve. No Velho Testamento, na Bíblia, no próprio livro de Ezequiel, encontra-se esta passagem. Primeiramente, eu preciso esclarecer o que é o Mar Morto. Bom, também chamado de Lago Asphaltite, está entre os territórios de Israel, Palestina e Jordânia e é alimentado principalmente pelo Rio Jordão. Com 82 quilômetros de extensão, possui 18 de largura e atinge até 377 metros de profundidade. O mais notável desse lago é sua imensa salinidade, que praticamente proíbe qualquer ser vivo de viver ali. Até pouco tempo, apenas bactérias eram comuns nessas águas. O índice de salinidade do Mar Morto é elevadíssimo. Para questões de comparação, os oceanos possuem 35 gramas de sal para cada litro de água. Já o Mar Morto possui uma média de 300 gramas por litro. Graças a isso, o lago é tão denso que praticamente qualquer coisa boia em suas águas. A região também é bastante quente e não muito fértil. Ou seja, o local realmente tem todos os fatores para ser o mais inóspito e sem vida possível. E assim era desde épocas bíblicas, como a do profeta Ezequiel. Mesmo assim, ele teria tido uma visão que vislumbrava a mudança dessas características da região. Árvores surgiriam e peixes povoariam as águas do Mar Morto. Difícil de acreditar, não é? Bom, vejamos exatamente como é a profecia, para depois ligarmos cada ponto com o respectivo acontecimento atual. É importante lembrar que Ezequiel estava tendo uma visão, ou seja, aquilo não estava fisicamente acontecendo. Era um vislumbre dado por Deus a ele para que assim proclamasse o que o Senhor tinha para seu povo. No primeiro momento, Ezequiel estava sendo acompanhado por um homem que media a distância das águas de uma corrente que descia em direção ao Mar Morto. A cada mil cova dos medidos, Ezequiel adentrava mais no rio, que se tornava mais fundo, até o ponto de ficar submerso. Depois disso, a Bíblia diz, E me disse, Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Na praia deste mar estarão pescadores. Eles estenderão suas redes desde Engade até Engalim, e haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Há ainda mais coisas durante a visão, mas estes trechos selecionados já são o suficiente para entendermos a situação. Basicamente, durante a visão, Deus prometeu que um rio desembocaria no Mar Morto e que, apesar das margens continuarem lamacentas, haveria plantas ali e peixes no lago. Se você olhar para as margens do Mar Morto e a região hoje, verá que existem sim plantações por lá. Uma das árvores que podem ser encontradas é a tamareira, uma palmeira importante na história e também na cultura dos povos que habitaram o Oriente Médio. Pode ser já uma parte da profecia se cumprindo, não? Agora, outra parte que diz respeito à passagem de Ezequiel é a formação dos bolanes. Com o passar do tempo, o Lago Salgado começou a diminuir seu nível e a literalmente secar. Águas de outros lugares, principalmente de Jerusalém, começaram a descer rumo ao Mar Morto, a partir dos anos 80. A água da chuva entra no subsolo, entra nos aquíferos e corre até chegar ao Mar Morto. Foi assim que surgiram os bolanes, crateras contendo água doce no lago. A água doce que chega dissolve a terra e o sal, que está presente nas águas ali há milhares de anos. Com a dissolução, o chão do fundo do lago vai se desfazendo e assim as crateras surgem. Essas crateras são chamadas de bolanes, que ficam cheias de sal das camadas antigas de terra que foram dissolvidas com o tempo. Hoje, já existem milhares de bolanes ao longo do Mar Morto e praticamente todos os dias novos surgem. A maioria deles, coincidentemente, aparecem no território de Israel, sendo poucos os que surgem em terras da Jordânia. Todas essas características são monitoradas por satélite e tornam possível a visualização de bolanes tanto de água salgada quanto de água doce. Bem, a visão dada por Deus a Ezequiel também continha a descida de água de Jerusalém até o Mar Morto, que se tornaria saudável. Há partes que esse fluxo é tão volumoso que é possível entrar nas águas e nadar. É aí que vemos a parte mais impressionante de cumprimento da profecia. Existem bolanes repletos de água doce e, por isso, mais formas de vida foram capacitadas, finalmente, a habitar o lago antes inóspito. Em alguns deles, diversos peixes pequeninos já vivem, alimentam-se e prosperam. Mas não só isso. Algas e plantas aquáticas também surgiram nesse novo ambiente amigável. Um verdadeiro ecossistema com animais e plantas macrocelulares surgiu em pleno Mar Morto, ajudados pelo fato dos bolanes serem preenchidos com água doce. Outros animais, como pássaros, também frequentam mais a região, a fim de beberem das poças e correntes que possuem águas menos salgadas. É fascinante, não é? Lembra-se da parte que dizia, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis? Serão deixados para o sal? Pois é, as margens dos bolanes seguem cheias de sal e com muita lama, bem parecido com o que promete a profecia. Ainda assim, javalis também se achegam às fontes de água para poderem matar sua sede. Parece ser o início de uma explosão de vida no Mar Morto, que já não parece tão morto assim, e que também nunca foi um mar, mas sim um lago. Porém, há também outras opiniões acerca do que vem acontecendo no local. Segundo a BBC, os poços são resultados da escassez de água. O motivo seria o desvio de afluentes do Mar Morto para fins agrícolas e para obtenção de água potável para o povo israelense. Outro motivo para a degradação seria a mineração que ocorre ali por perto. Algumas organizações ambientalistas atribuem tudo a uma falha na gestão hídrica. Tudo é muito instável no Oriente Médio, politicamente falando, e isso faz com que acordos internacionais sejam difíceis, até mesmo aqueles que serviriam para frear o retrocesso do Mar Morto. A situação também é perigosa para quem anda pela região sem ter muito conhecimento de onde está. É possível que o solo se desfaça bem abaixo de onde a pessoa esteja, e ela simplesmente caia em uma enorme cratera. Quando a água se esvai ali, uma milenária e gigantesca camada de sal da Terra acaba sendo exposta. E aí, quando esse sal se dissolve, o solo pode colapsar. Tudo isso sem dar nenhum aviso. Assim surgem as crateras, que podem ser bastante profundas. Bom, mas o fato é que há água doce no Mar Morto, e sim, a vida está proliferando por lá. Existe também a possibilidade de que Ezequiel não estivesse vislumbrando algo do futuro, ou físico, propriamente. Isso porque se tratava de uma visão. Ou seja, as imagens e figuras mostradas por Deus a Ezequiel eram simbólicas e carregadas de sentido. Não querendo dizer necessariamente acontecimentos concretos, como os ali mencionados. É possível que a visão fosse escatológica. Mas o que é isso? A escatologia é o estudo, ou a parte da teologia, que estuda o fim dos tempos, os últimos acontecimentos. Resumindo, o dia do juízo final. A visão de Ezequiel retrata um novo e reformado templo de Jerusalém, que seria a parte da nova Jerusalém, retratada simbolicamente nos novos céus e na nova terra do Apocalipse. Onde os salvos por Jesus Cristo viverão para sempre, não haverá mais sofrimento. Árvores, plantações e águas cheias de vida são descrições bem plausíveis para a terra santa de Apocalipse. Enfim, no final de tudo, Ezequiel também poderia estar falando tanto dos últimos dias, quanto dos acontecimentos no mar morto de hoje em dia. Afinal, Deus sabe de tudo. Qual a sua opinião? Acha que os acontecimentos no mar morto são parte do cumprimento da profecia de Ezequiel 47? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de curtir, se gosta de curiosidades e fatos religiosos. Inscreva-se no canal. Eu fico por aqui. Te vejo na próxima. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau.